E eu estou enlutado, eu estou muito triste com essa perda, uma perda irreparável. E Deus coloca a sua alma num lugar onde realmente você é merecedor, um bom lugar. Estou muito triste, eu tenho certeza que não só eu, não só a Bahia, não só o Brasil. Todos que lhe conheciam, que sabiam do seu potencial, do seu talento. Fique com Deus, namorada dele e com Jesus. Amém.